Passa a volta, leva pra faixa, vai Tiago, se aproxima da faixa agora Olha a distância, tranca na mão direito, o Boixca Poliprotetor Vem Lucas Grangeiro, vem Lucas Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Tainan, trajendo, descendo com a cala na mão Passa a volta, aperta o nó, vai na canhota Vai desfilando, se aproxima agora, chama na potência, na mão, canhota, Boixca Que tomba esse Boile Rú Boixca sai do lado errado, ele vem buscar, pega no rumo certo Passa, vai no Boixca, já parte Lucas Grangeiro, vai Matheus ao seu lado Aí descendo ele, volta agora, aperta o nó, vai na canhota, Boixca Aí chama na potência, na mão, canhota, Boixca vai embora Bora Luba vai descendo, já parte do Cardoso, que desce agora, vai partindo na cala do Boi Desce Lita, Luba Cardoso, agora vai descendo Vem Romário Aí Ítalo desce, vai, chama no braço direito, Boixca Luba vai na pista, agora já parte, vai descendo, Romário brilhando Aqui desce, agora Luba vai trabalhando, ele passa a volta na cala do Boi Vem Cezinho chegando Aí Romário descendo, olha a distância, vai, chama na queimate, Boicca Luba desce na pista, agora já parte, agora vai Cezinho descendo, ele passa a volta na cala do Boi Cezinho que faz a festa de hoje, oito dias, lá em Urusulim, dez mil Aí Cezinho descendo, saiba acima da faixa, agora Cezinho chama no braço, Boicca Valeu, Boi Vai ceguado o Boi ou o outro? Não, quase o Boi Abre aí Luba que parte agora vai descendo, Fernandinho que parte agora, Fernandinho que desce agora Vai trabalhando, vem Gelson agora Aí descendo, Fernandinho, passa a volta, aperto no nó Vai Fernandinho, vai Fernandinho, vai Fernandinho, vai Fernandinho Aí descendo, Júnior Martins que desce agora, vai Reginaldo Celano, passa a volta, vem Tiago Raqueiro Aí descendo, Júnior Martins, saiba acima da faixa agora, chama na potência, na mão direita, Boicca Luba já a partir desse agora, vai Tiago Raqueiro descendo, já a partir, vai trabalhando Luba vai correndo, Luba vai descendo, Lucas Grangeiro Vai Tiago, chama na potência, na mão direita, Boicca Vai, vai galera, tu tá desce Esse cara desce agulhou Vai descendo, Kiu Perto no nó, vai Kiu Olha a distância, chama na potência, na mão direita Retorno, protetor Vai descendo, já a parte do dupla vai trabalhando, Lucas Grangeiro Passa a volta, aperto no nó, vai na cara do Boi Aí Lucas descendo, saiba acima da faixa agora, chama na mão Kiu, ativa o Boicca Valeu, Boi Aí Tiago Raqueiro descendo, vai Tiago Raqueiro Vai batido, vem Luba agora Aí Tiago Raqueiro já desce, saiba acima da faixa agora, vai Tiago, chama na potência, na mão Volta perto do nó, vem Kiu agora Aí Luba descendo, chama na potência, na mão direita, Boicca Zé Aí Kiu descendo, passa a volta, aperta o nó, leva na faixa agora Aí desce aqui, chama na potência, na mão direita, Boicca Valeu, valeu Valeu Segundo lugar, Ítalo Cardoso Terceiro lugar, Cézinha e quarto, Kiu O lugar do Boi aí sempre vai todo, o lugar vai atrás do outro, rapaz Conhece mesmo é uma taca, leve o protetor Seu freio Rapaz Daqui do lá vai para ali, é É